Olá pessoal, aqui quem fala é o Alisson. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem o like e compartilhem o vídeo para mais pessoas. Este é o chuveiro Lorenzetti Aqua Ultra. É um chuveiro muito bom, ele esquenta bastante, funciona muito bem e ele é bem econômico. Esse meu chuveiro já tem 4 anos e eu nunca precisei trocar a resistência, apesar de eu ter uma resistência guardada aqui. Já aconteceu de algumas vezes que o chuveiro parla de funcionar. Isso não quer dizer que a resistência está queimada. E eu vou mostrar o que acontece. Primeiro você vai retirar a tampinha onde fica a resistência. Basta você puxar as duas alças que a resistência vai sair. Olha, não sei se dá para vocês verem. A resistência possui estes dois contatos. Aqui, o contato não tem nenhum tipo de oxidação. Porém, desse lado aqui ela já oxidou. E isso é bem fácil de resolver. Quando isso nos acontece, se dela ficar oxidada, ela costuma não ligar. A gente pensa que a resistência é kinâmica. Porém, basta você pegar uma lixa de unha e você vai fazer para lixar. Agora, eu vou fazer isso aqui. Até você conseguir te atirar a oxidação. Basta você lixar, você vai limpar e botar para o lado do lugar. Então, você colocar, basta você encaixar ela por trás. Chegar até ela pegar essas duas hastes. Depois, é só você fazer isso aqui. Empurrar ela para cima. E... Você vai vir para trás. Para você ligar, você tem que desligar a energia, né? Para ela encher. Então, vamos ver se você vai reduzir. Agora, eu faço água para a resistência e pode ligar. Agora, já está tudo funcionando novamente. Já está esquentando mesmo. Se você gostou dessa dica, eu peço por favor que você compartilhe, dê um like e se inscreva no canal. Até mais e muito obrigado. Até mais e muito obrigado.